Você já se perguntou como descobrir o melhor nicho ou área pra você atender aí na massagem? Existe um nicho, existe uma área que você pode focar. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você como descobrir a melhor área pra você ganhar dinheiro com a massagem. Existe sim a melhor área, que dá muito dinheiro e você vai entender o que eu tô falando. Bem-vindo, eu sou Ana Marta, sou fisioterapeuta dermatofuncional e eu sou criadora do curso Top Corps, o único curso online reconhecido pelo MEC e na aula de hoje, que será que dá dinheiro na massagem? Onde eu vou trabalhar pra me dar independência financeira? Olha que aula incrível que você vai aprender hoje. Então, o que é área? O que é nicho? O que é isso? Isso daqui é um nicho, isso é um nicho também. Esse outro coisite aqui é outro nicho e tem um monte de nicho aqui atrás. Agora imagina você aí que tá assistindo esse vídeo, esse nicho aqui é de nicho de mulheres combinado, esse nicho aqui é nicho de homens. Esse aqui onde tá a fotinho das minhas filhas é nicho de crianças, combinado? E aqui tem um monte de outros nichos, nicho de pós-operatório, nicho de idosos, nicho de adolescentes, nicho de academia pós-operatório. Tem um monte de nicho pra você atender. E eu vou te falar aqui quais são os nichos que existem na massagem. Como eu já te falei, tem nicho de criança. Ou seja, as crianças com imperatividade, com déficit de atenção, com dificuldades pra dormir, com depressão. Tem um nicho fortíssimo, crianças que têm bruxismo, entendeu? Crianças com autismo. Agora tem o nicho de adolescentes. Adolescentes, adolescentes têm uma carga mental fortíssima. Cada dia a mais eles estão mais cobrados, né? Tem vestibular, tem um monte de pressão aí na vida deles. Ainda mais da pandemia que a gente viveu aí. Adolescentes com depressão, com crise de ansiedade. A massagem faz o tratamento complementar de doenças físicas e doenças emocionais. Né? Espero que você saiba disso ainda. Se eu não souber, tem muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Ou seja, a gente faz a liberação às nossas mãos. Sério mesmo. As nossas mãos promovem liberações de neurotransmissores da felicidade. E a gente abaixa esse nível de ansiedade aí desses adolescentes. Tão, tão, tão colocados, pressão em cima das costas deles, né? E aí tem o nicho de mulheres. Amo trabalhar com mulheres. A gente faz conversa-terapia, a gente deixa elas com autoestima, mais felizes. E elas amam reduzir medidas, amenizar celulite, flacidez. Ah, incrível. Amo. E tem o nicho de pós-operatório, que a gente coloca as nossas mãos no momento certo, olhando para o lugar certo, drenando essa paciente de forma muito, mas muito qualificada. Porque o Brasil é o campeão mundial em cirurgias plásticas. Sabia que no mundo inteiro, nós brasileiras, fazemos cirurgia plástica que ganhamos de todo mundo. Acredite. E tem paciente? Para a gente, com certeza. Tem massoterapeuta e profissionais fisioterapeutas para atender essas pessoas? Não. E se tem, estão pouco qualificadas. Você que está assistindo esse vídeo, já está entendendo o que é nicho, você já pode ver que área. E eu vou te falar no final desse nicho qual é a área que mais dá dinheiro, qual é o nicho que mais dá dinheiro para você conquistar a sua independência financeira com massagem. Tem o nicho de idosos, né? O mundo está envelhecendo, a gente está ficando um idoso saudável, a gente vai viver cada vez mais. Massagem, amenizadores. A gente deixa esse idoso dormir melhor. A gente diminui o remédio dele. A gente coloca, acrescenta uma pitadinha legal no dia deles, porque muitas vezes está carente. Esse idoso quer conversar, ele quer ser acolhido, ele já não tem muita coisa para fazer. Os filhos já estão criados, ele tem esse espaço na vida dele para ele colocar, ele já faz o pilates. Pronto, faz a massagem. Existe um nicho. E é maravilhoso atender idosos. Tem o nicho masculino. Os homens cada vez estão mais se cuidando, tendo mais autoestima, mais valorizando o cuidar do corpo, cuidar da casa, que é o nosso corpo. Então, existe um nicho altamente lucrativo, que é o nicho masculino. E tem o nicho de doenças físicas, que é lá, pessoas que têm dor nas costas, lombalgia, né? Tem a sua hérnia de disco, que a gente precisa relaxar essa musculatura. As curvaturas da coluna acentuada, escoliose, hipercifose, hiperlordose. A gente pode ajudar essas pessoas. Pessoas que estão travadas, pessoas que têm pontos gatilhos, trigger points, nódulos de tensão. Olha onde a gente chega na massagem. Pessoas que fazem academia, que tensionam essa musculatura, que liberam ácido lático, que ficam com o músculo doendo no dia seguinte, né? A gente vai lá ajudar essas pessoas a voltarem lá pra academia, fazerem o seu levantamento de peso sem dor. Olha que incrível! Ih, tem, olha, eu posso ficar o ano inteiro aqui falando sobre nichos da massagem, mas eu dei um esboço de algumas coisas que podem, onde você pode atender. Combinado! E agora a gente vai falar sobre por que que a gente vai sempre olhar pra um nicho que dá cada vez mais independência financeira. Mas eu vou dar um exemplo. Você vai fazer aí uma cirurgia. Você tá com, deixa eu pensar aqui, você tá com uma dor na coluna, você tá com uma hérnia de disco, tá bom? Fez lá o exame e deu uma hérnia de disco. Você pode fazer essa cirurgia com um clínico geral, ou você pode fazer essa cirurgia com um neurologista. Qual dos dois você vai preferir fazer essa cirurgia? Com um neurologista, não é verdade? Afinal, é o seu nervo que tá ali aprisionado. Você teria mais coragem de fazer com o clínico? Provavelmente não. E é exatamente isso por que que a gente nicha o nosso negócio da massagem. Por quê? Se tem um adolescente aí com crise de ansiedade, você nichou no setor de adolescentes. Qualquer mãe que estiver na sua cidade vai falar, meu Deus, meu filho tá com síndrome do pânico, o que que eu faço? Vai lá, vai lá, Nana Marta, ela vai tratar porque ela só atende adolescente. Olha, o olhar dela pra adolescente é incrível. Ela, o adolescente, olha, melhora demais, diminui até o remédio, ele se sente mais confiante. E ela tira os gatilhos lá da ansiedade, que desencadeiam a síndrome do pânico. Sério? Ela atende adolescente? Sim, é o nicho dela. E eu vou te contar qual que é, calma, fica aí, qual que é o nicho que dá mais dinheiro, que a gente gosta, né? A gente gosta de liberdade financeira. Então, aí você já entendeu por que nichar. Você prefere fazer uma cirurgia plástica com um médico lá do hospital clínico geral ou com um cirurgião plástico, né, hello? Com certeza um cirurgião plástico. O cirurgião plástico, nicho, nicho, ele foi estudar aquilo. Combinado? Então é o seguinte, vamos juntas entender por que que existem muitas áreas pra atender. Por que você deve escolher um nicho e é por isso que a gente vai em busca da nossa independência financeira. Eu vou revelar agora pra você qual é o nicho que dá mais dinheiro. Você vai ficar chocada. O nicho que dá mais dinheiro é o nicho onde o seu olho brilha. É onde você mais gosta de atender. Quando eu te falei sobre esses nichos, quando eu mostrei atrás de mim, algum nichinho desse brilhou? Pra crianças, pra mulheres, pra homens, pra idosos, pra academia, pra pós-operatório. E tem um nicho de empresas, onde a gente pode atender até dentro de empresas, os funcionários que estão sendo muitas vezes afastados por depressão, por dor nas costas, por lesões de esforço repetitivos. Então, pega agora essa dica. Onde o seu olho brilha? Onde você mais gosta de atender? Pra mim, o meu olho brilha pra uma área. Pra minha colega, pra outro. E nós duas temos independência financeira e ganhamos muito dinheiro com a massagem. Mas eu atendo onde o meu olho brilha e ela onde o olho dela brilha. Por isso, nós somos iguais, graças a Deus. Porque aí tem um monte de nicho. E tem um monte de massoterapeuta que pode nichar na área onde ama, onde é apaixonada. Existe, né? Nossas mães falavam, Filha, vai lá, trabalha em alguma coisa que você gosta, porque aí o dinheiro vem como recompensa, né? Não fica trabalhando assim só pelo dinheiro. E aqui eu te repito o que sua mãe falou pra você um dia. Trabalha onde você gosta. E dentro da massoterapia, você viu um mundo de oportunidades que tem, um mundo de nichos que você pode, com certeza. E o nicho de grávidas, amo. Mulheres puérperas, mulheres que acabaram de ter bebê. É uma delícia poder atender. Chantala, atender bebezinhos e tudo isso. Todas essas massagens eu ensino dentro do curso Top Corpse. E não à toa que é o único curso online reconhecido pelo MEC, hein? Tem mais de 16 massagens dentro do curso, porque as minhas alunas nicham os atendimentos. Eu tenho aluna que só atende grávida. Eu tenho aluna que só atende idosos. Inclusive idosos de 98 anos. Eu tenho alunas que só atendem bebês e trabalham junto com pediatras. Lá, deixando esse bebê dormir melhor, com menos cólica. A mãe fica mais relaxada, porque é um bebê que dorme, não é verdade? Uma mãe relaxada. Então, eu tenho alunas que atendem só empresas. Elas abriram as próprias empresas, a própria empresa, e vai atender, leva a equipe pra atender as empresas da cidade dela. Fazendo a quick massagem. Lá nos funcionários, incrível, né? Nichou, amou e ganhou dinheiro por isso. E não é pouco, não. É muito. Quando a gente trabalha com amor, onde a gente gosta, onde o nosso olho brilha, o dinheiro vem. Mas não vem a qualquer custo, não. Ele vem como recompensa. Então, certifique-se aí de que o segmento que você escolheu tem demanda na sua cidade. De nada adianta querer trabalhar com pós-operatório se não tem demanda, se a cidade é pequena. Então, aí se acrescenta um outro nicho. Vou atender pós-operatório e redução de medidas. Pronto. Já ganhou os dois nichos mais claros, onde o seu olho brilha. Faz um mapeamento da sua concorrência. Vê aí como tá. Tem gente que atende gestantes. Nichou no atendimento de gestantes? Não tem. Então, pronto. Pode ir, porque existe um mar azul na tua frente se não tem concorrência. E aí, agora, a terceira coisa que eu vou te falar aí para você fazer. Lista quais diferenciais você tem no seu negócio perante a concorrência. Por exemplo, você é humanizada? Você tem biosegurança? Você estuda e se qualifica? Na Top Corp, preferencialmente, né? Espero que você um dia seja minha aluna. E, claro, se você gosta e ama do que faz, você tem poder, amor nas suas mãos. E aí, se for uma área onde o seu olho brilha, tiver demanda de mercado, você tem diferenciais, esse é um bom nicho e vai te trazer dinheiro. E eu sou movida a desafios, sabia? E um desafio que eu amo é receber o feedback seu que tá assistindo essa aula agora. Então, comenta aqui pra mim, ó, se você gostou desse vídeo e se o conteúdo realmente te ajudou. Você sabia que tinha tantos nichos, tantas áreas na massagem? Você sabia que você pode focar em um e ganhar muito dinheiro com isso? Porque você vira referência, autoridade aí na sua cidade, aí na sua região. Ah, eu vou fazer um pós-operatório. Com quem eu vou? Ah, nela. Porque ela só faz pós-operatório. Eu estou pra isso. Ela foca nisso. Os pacientes dela fazem isso. E pronto. Já virou autoridade. Então, cola aqui. Se você gostou, curte, compartilha. É sério mesmo, comenta, eu sou movida feedbacks. Me conta aqui o que você achou dessa aula. Combinado? Obrigada, viu? Brigadão. E vamos pro próximo vídeo, que tem um monte de vídeo aqui pra você debruçar aqui e aprender muita coisa com a Top Corp. Obrigada.